Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma playlist aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos à Química do Enem, que são as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso à Química do Enem. Nesse curso os alunos podem enviar questões ilimitadas de Química para que eu resolva para eles em forma de vídeo, assim como essa aqui de aula que vocês irão ver agora, ok? Vamos lá, pessoal. Encontre a concentração em mols por litro de uma solução de ácido fosfórico, sabendo que 2,3 gramas desse soluto encontra-se em 0,52 litros de solução. Bom, pessoal, se vocês tiverem curiosidade ou quiserem conhecer um pouco mais sobre o curso da Química do Enem, antes que eu me esqueça, é só dar uma olhada aqui embaixo desse vídeo na descrição, que tem algumas informações sobre esse curso e outros cursos aqui do Estuda Mais também, tá bom? Tem alguns cursos que são mais baratos, pois não tem essa funcionalidade de você poder enviar questões ilimitadas e eu gravar vídeo-aulas para elas, tá? Bom, vamos lá. Pessoal, aqui a gente está fazendo um exercício que fala sobre concentração molar ou molaridade, tá? A concentração molar, ela é medida em mols por litro, tá? Então, a gente tem a nossa substância, que vai ser o nosso soluto aqui, que é o ácido fosfórico. A gente sabe a massa que nós temos do ácido fosfórico. O que a gente está procurando aqui, ó? Encontre a concentração em mols por litro. Então, a gente está procurando a molaridade. Molaridade, não sabemos ela, mas sabemos que ela é medida em mols por litro. Nós sabemos a massa, que é igual a 2,3 gramas. Nós sabemos quem é a nossa substância, que no caso aqui é o H3PO4. Professor, qual que é a importância de eu saber a substância? Com a molécula, você consegue calcular a massa molar, que é medida em gramas por mol. E a gente já já vai fazer esse cálculo, tá? E a gente sabe o volume, que é de 0,52 litros. Bom, então vamos lá. H3PO4, como eu calculo a massa molar dele? Vamos colocar aqui H3PO4. Primeiro, a gente vai separar todos os elementos que a gente tem dentro dessa nossa molécula. Hidrogênio, fósforo e oxigênio. E a gente vai pegar as massas atômicas deles lá na tabela periódica, tá? Do hidrogênio é 1, do fósforo aqui é 31, do oxigênio é 16. E você vai multiplicar essas massas atômicas. Vou deixar até aqui embaixo, ó. Massa atômica. Você vai multiplicar elas pela atomicidade de cada um desses elementos. Ah, professor, o que é essa tal de atomicidade? Atomicidade é a quantidade de vezes que cada um desses elementos, cada um desses átomos, aparecem dentro da nossa molécula aqui, tá bom? Então, ó, o átomo de hidrogênio aparece quantas vezes aqui? Três vezes. Como que a gente sabe disso? Porque existe um número 3 bem na frente do símbolo do H, que é o símbolo do hidrogênio. Então, nós temos três vezes o átomo de hidrogênio, temos quatro vezes o átomo de oxigênio e o fósforo, que não tem nada na frente dele, ele aparece uma única vez. Sempre que um átomo aparece uma única vez dentro de uma molécula, a gente não representa o número 1, tá bom? Então, ficou H3P1O4. Então, eu vou multiplicar hidrogênio por 3, a massa do fósforo por 1 e a massa do oxigênio por 4, tá? Então, quanto que vai dar isso? 1 vezes 3 dá 3, 31 vezes 1 dá 31, 16 vezes 4 vai dar 64, né? 64. Agora, a gente vai fazer essa soma, 64 mais 31 mais 3, tá? Então, vamos lá, ó, somando esses valores para a gente encontrar a massa total da molécula. 4 mais 1 dá 5, 1 mais 3 dá 8, 6 mais 3 dá 9, então 98 gramas por mol é a massa molar que a gente tem do ácido fosfórico, beleza? Então, a gente pode colocar aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta azul, 98 gramas por mol, beleza? Professor, e como que a gente calcula a tal da concentração molar, né? Essa concentração em mols por litro que o exercício pede? É só a gente colocar na fórmula, molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes o nosso volume. Aqui a gente pode substituir tudo que a gente tem. Molaridade é igual a massa de 2,3 gramas, a gente tem aqui o nosso volume 0,52 e a nossa massa molar, né? De 98 gramas por mol. Então, vai aqui, ó, 98 gramas por mol vezes 0,52 litros. Aqui, nessas multiplicações, molaridade vai ser igual. Bom, vamos fazer a primeira continha, 98 vezes 0,52 deu 50,96, tá? Eu só vou deixando os resultados aqui. Mas se você tiver alguma dúvida em relação a essas continhas de multiplicação com vírgula ou continhas de divisão, dá uma olhada dentro do canal Estuda Mais que a gente tem uma playlist básica de matemática ensinando esse tipo de operação, tá? 2,3 dividido por 50,96 vai dar 0,045. Aqui, pessoal, a gente tem que cortar as unidades, né? 0,045 o quê? Mol por litro. Por quê? Aqui o grama corta com grama e como é uma divisão, essas unidades, elas invertem de posição. Então, fica mol em cima e litro embaixo. Então, essa daqui é pra gente a nossa molaridade, também chamada de concentração molar, tá? Vou escrever aqui, ó, molaridade. Belezinha, pessoal? Então, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. E eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se tiver curiosidade e quiser conhecer mais sobre os nossos cursos, não esqueça. Dá uma olhada aqui na descrição deste vídeo, que tem os links dos cursos, tá bom? Forte abraço, galera, e até a nossa próxima aula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo. Estuda Mais